Crônicas Notícias de Comunicação, a jornalista Giovanna Leonard destaca os fatos e personalidades marcantes do dia de hoje. Dom José Roberto Fortes Palau celebra hoje quatro anos de sua posse como bispo diocesano de Limeira. Hoje, o ator Kevin Costner completa 69 anos. O treinador Pepe Guardiola celebra 53 anos de vida. Filosofia. Hoje, 335 anos de nascimento do pensador francês Montesquiel. Festa litúrgica de Santa Margarida da Hungria. Dom Alfredo Schaffer, bispo emérito da Parnaíba, no Piauí, faz 83 anos. Dom José Palmeira Lessa, emérito de Aracaju, celebra 82 anos de vida. Dom Silvio Guterres Dutra celebra a elevação hoje da diocese gaúcha de Vacaria, 67 anos. Dom Fernando Rifan celebra hoje 22 anos da criação da Administração Apostólica de São João Maria Vianney, no Rio de Janeiro. Hoje, Dom José Edson Santana de Oliveira, bispo de Onápolis, na Bahia, completa 46 anos de ordenação sacerdotal. Vocação significa o diálogo pessoal com Deus, com escuta, meditação e ação. Giovana Leonardo para a Rede Vida. A boa notícia faz bem todo dia. É isto.